Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é uma receita salgada. Eu amo torta de liquidificador. Vocês já sabem, né? Sempre que eu posso, eu tô fazendo uma torta diferenciada aqui pra vocês. E a de hoje, não fica atrás. Já merece logo o seu like. Inclusive, me ajuda bastante, quando vocês deixam o gostei, a divulgar o canal, manter ele crescendo. E a torta de hoje, ela tem uma massa diferenciada e é uma receita bem fácil. Gente, é surreal! Então, vamos deixar de conversa e partiu te ensinar a receita da torta de hoje. Combinado? Bora lá! Vamos começar, então, pelo recheio, porque, gente, definitivamente é só misturar. É um recheio saboroso e bem prático. Em algumas pizzarias, você vê esse recheio aqui, vocês vão até comentar depois, como napolitana ou, então, como americana. Olha só como é o recheio. Coloca aqui dentro a mussarela. Eu tenho 200 gramas de mussarela e eu piquei ela bem picadinho. Entra agora calabresa. A calabresa, ela está triturada e eu não refoguei, tá, gente? Ela fica pronta no forno. E a unidade aqui foi apenas uma. Aí foi o que eu fiz. Eu separei algumas rodelinhas dessa mesma calabresa fatiada e aí o restante eu triturei pra ir pra parte do recheio. Entro agora com cebola roxa. Aqui eu tenho meia unidade de cebola roxa. O presunto é a mesma quantidade da mussarela, 200 gramas. Olha só. Não pode faltar meia xícara de chá de azeitona. Só se você não gostar, né, gente? Aí se você não gostar, você não coloca. Meia latinha de milho sem a conserva. Meia latinha de ervilha. Se você não gostar de ervilha, você pode retirar também. E um tomate picado sem a semente. Aqui nós vamos mexer tudo pra ficar bem envolvido. Olha a quantidade de recheio e o tanto que é fácil, gente. Isso daqui dá pra você fazer torta, pizza, sabe? Maravilha. E aí, nas pizzarias, vocês conhecem esse sabor aqui em pizza? Como? Napolitano ou americano? Porque nós vamos fazer a torta hoje com esse sabor, tá? Que já foi, ó. Misturei bem. Olha isso, gente. Que lindo que fica, ó. Tá vendo? Vamos reservar e preparar a massa dessa torta. Agora, pessoal, nós vamos estar preparando a massa que ela é bem simples, tá? Vou começar colocando todos os ingredientes úmidos, líquidos. Então, entra três ovos. Adiciono uma xícara de chá de leite. Entro agora com óleo, meia xícara de chá. Entro também com iogurte. Aqui eu tenho dois copinhos. Cada copinho tem 170 gramas. Então, dá 340. É aquele iogurte integral natural, tá? Iogurte sem sabor. Aquele grego pode ser também. E aí, o que é que nós vamos fazer? Eu vou estar colocando dois dentinhos de alho pra dar um sabor bem especial a essa massa. E três colheres de queijo parmesão ralado, de pacotinho mesmo. Aí, aqui, eu vou tampar e bater bem. Aqui eu bati muito bem, pessoal. Vou, então, destampar o liquidificador e adicionar a farinha de trigo. Aqui eu tenho duas xícaras de chá farinha de trigo tradicional, aquela sem fermento. E a medida da minha xícara é de 240 ml. Eu vou bater essa massa só até homogenizar, tá bom? Tampo aqui e vou batendo. Aí, depois, você pega o desligo o liquidificador, vem com a espátula, raspa as laterais pra ficar tudo bem homogêneo e a gente finaliza com o fermento. Aqui, já bati muito bem. Então, vou finalizar com o fermento em pó, que está aqui, ó. Uma colher de sopa. Tampei. Vou, então, só pulsar. Pego aqui a espátula e passo nas laterais pra ter certeza que não ficou nada agarrado. massa está pronta, gente. Olha que coisa fácil e que massa linda, né, ó. Vamos agora pra montagem. Aqui, gente, eu tenho uma forma untada com manteiga, pode ser margarina, e polvilhada farinha de trigo. A medida é de 22 por 32. Aí, aqui, eu pego a massa, ó, vou colocar aqui parte da massa, não coloca tudo, viu? guarda um pouco, aproximadamente metade. E aí, a gente espalha essa quantidade aqui de massa, ó. Pegar só mais um trisquinho pra completar bem aqui a forno. Ó, espalhei a quantidade de massa, vou entrar, então, com o recheio. Aí, o recheio já está todo separadinho aqui, não tem segredo, é só ir colocando. Olha que maravilha. Aqui, agora, gente, aqui por cima, eu venho com a outra massa. Pessoal, eu não coloquei sal na massa por conta do parmesão e do recheio, tá? Como é calabresa, queijo, presunto, vem tudo com sal. Mas, se você quiser colocar sal na massa, pode colocar, viu? Não coloquei por conta disso, que aqui em casa, a gente gosta mais menos, assim, no sal, pra não ficar bem forte, né? Aquela coisa salgada mesmo. Aí, aqui, vem com a massa, ó, vai jogando aqui por cima. E eu vou raspar bem o copo do liquidificador agora, tá? Pra cobrir bem aqui em cima. Aqui, então, ó, já espalhei a massa. Eu vou vir com aquela calabresa que eu deixei as rodelinhas e vou colocar aqui, assim, ó. Tá vendo? Só pra dar, tipo, uma decorada. Mas, se não quiser colocar, pode polvilhar só um pouquinho de orégano que já fica delicioso. E olha só, gente, agora forno pré-aquecido aproximadamente 40 minutinhos. Quando ela ficar bem douradinha, é porque a sua torta americana, napolitana, como vocês queiram chamar, ficou pronta. Vou levar pra assar e volto já. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje, gente. Essa massa com iogurte e com alho fica tão leve, deliciosa. Ah, e deixa eu falar, pode colocar um pouquinho de sal. Eu não coloquei o sal aqui e eu senti a necessidade de um pouquinho. Mas coloca pouco, não exagera muito no sal. Uma colherzinha de chá é o suficiente. Gente, olha a maciez dessa torta. Meu Deus. Hum! 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 Perfeito, meu povo. Hum! Ficou sensacional essa receita. Quando fizer na casa de vocês, volte aqui e me conta. Eu tenho certeza que será sucesso, viu? Fiquem com Deus. Aguardo todos no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau! Tchau!